Fazer história também como o ídolo do Atlético, aliás já está fazendo, é o Hulk, que agora é atleticano mesmo, né Fael? E ele conversou ontem com a imprensa e citou o Dada Maravilha. Então João, Hulk e Dada Maravilha na sequência aí. Poxa, se olhar assim e olhar para esse clube aqui, imaginar ser um dos grandes ídolos, né? Para mim já é muito gratificante, eu sou muito realizado, me sinto lisogeado de poder fazer parte de uma grande história, né? Que é o Atlético Mineiro, um clube que só quem realmente está dentro sabe a grandeza desse clube. E depois que eu cheguei aqui eu virei atleticano, até brinquei no último jogo, né? Que o repórter perguntou para mim se eu já era galo. E eu falei assim, não, eu sou galo desde pequeno. Na verdade eu sou 13 anos e o 13 na Paraíba é galo. Meu pai me lhe era para o jogo do galo, então desde pequeno eu sou galo. E fazer parte desse clube, dessa história, para mim é fundamental. Espero continuar escrevendo lindas histórias para que, quem sabe, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, poder vir assistir um jogo do galo e ser abraçado, como é o Reinaldo hoje, como é o Éder, como é o Dada Maravilha, enfim. Poxa, é do caramba você ver isso. É muito gratificante. Então o que eu puder fazer para poder estar na história desse clube, eu vou fazer. Hulk, obrigado pela sua lembrança. Você falar de Reinaldo, Dada e o Hulk. São três grandes goleadores e ídolos da torcida atleticana. Mas eu prefiro dar o aplauso para você, porque você é o momento. E o Atlético está maravilhoso. Hulk, você é o máximo. Um abraço. Dada Maravilha. Maravilha. Troca aqui o Lauro pelo Toledo rapidinho, porque o Toledo estava tão emocionado ao ver o Dada. É bom demais ver o Dada. É o Dada que fez a gente ter esse programa descontraído. Toda vez que o Dada entra aqui, é uma felicidade. Um beijo, Dada. E ó, você é maior do que o Hulk ainda. O Hulk está jogando demais. Mas Dada é Dada porque o Hulk não fazia aquelas frases lindas, não era marqueteiro igual você.